Olá pessoal, aqui é o canal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar, dar uma dica rápida como vocês podem estar deixando uma canaleta no concreto para posteriormente ser colocada uma fita de wedge Estou aqui na região da QNG, Itaguatinga, aqui no Itaguatinga onde eu acabei de retirar a forma de uma escada eu vou mostrar como é que ficou, depois da canaveta retirada e desde já eu quero pedir a vocês, quem não é inscrito no canal que esteja vendo esse vídeo, se inscreva e não esqueça de deixar aquele like e se inscreva no canal do meu amigo JR Construções que presteu com essa camisa é um canal que vale a pena conferir tem muitas coisas legais lá no canal do Josias Rodrigo esse modelo de iluminação, o ideal é deixar o degrau sobreposto o degrau de cima sempre está iluminando o degrau de baixo eu vou mostrar para vocês como é que ficou com baixo o degrau de cima sempre sobrepondo o de baixo essa escada ficou com essa escada ficou com 18 por 27 sendo mais 4 centímetros de sobreposição 31 além de ficar a sobreposição além de ficar essa borda para colocar a fita de verde dá aquela sensação da escada mais degrau mais ampla sensação de maior conforto quando retira retira com nesse espaço cabe encaixa certinho a fita de nesse espaço é encaixada a fita de verde onde a pessoa vai ver apenas a iluminação é uma maneira que é fácil de retirar como vocês podem ver as canais saem praticamente inteiras olha Vamos lá. Aqui é uma escada em U com dois patamares. Aqui é uma escada em U.S. Aqui é uma escada em U.S.